E eu recebo agora aqui no nosso estúdio a fundadora da marca Carol Coxinhas, Carol Martinelli. Ela vai contar como transformou um salgado tão tradicional no império que conta com mais de 40 franquias no Brasil. Ela também vai falar sobre as dificuldades encontradas no caminho. Carol, é um enorme prazer recebê-la aqui no Foco em Gestão. A gente agradece. Me diz uma coisa, como é que começou toda essa ideia? De onde veio essa ideia de empreender com coxinhas? Eu e meu marido, a gente trabalha no Romulo Ventício há um tempo. Então a gente começou com uma lanchonete pequena na nossa cidade, no interior de Minas Gerais. E aí trabalhando à noite, finais de semana, a gente queria alguma coisa se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo e qualidade de vida. A gente começou a pesquisar o mercado. E a gente tinha muita aceitação. A gente vendia coxinha também na nossa lanchonete, embora o foco era o lanche. E por que não começar com um negócio diferente numa outra proposta, que era as coxinhas pequenas em porções de vários tamanhos no copo. E a ideia foi surgindo, a gente foi aprimorando e abriu a nossa primeira loja em Andradas em janeiro de 2015. Três meses depois, já tinha interessado na primeira franquia para abrir na cidade vizinha, que foi o Posto de Caldas. É recente o negócio, então? Sim, a gente começou há praticamente três anos. Três anos, três anos. Três anos de caracochinhas. E aí abriu a primeira loja, começou com coxinhas tradicional, normal, dentro de copos, é isso? Sim, em copos e pequenas porções. A gente fala que a gente tem de pequenas a grandes quantidades. A gente consegue atender a fome de uma pessoa ali para matar a fome do momento, como uma grande festa de casamento, aniversário. Então, a gente tem, se você chegar em uma loja de caracochinhas hoje, espalhada por todo o Brasil, falar que você precisa de 10 mil salgados na hora, a gente consegue te atender. Esse é o diferencial da caracochinhas. E me diz uma coisa, aí começou a primeira loja e hoje a loja tem o quê? Só coxinhas ou tem mais alguma coisa? Não, nós temos um mix muito grande de produto. O carro-chefe são as coxinhas. É a coxinha. É a coxinha, a boleira de queijo e o churros. Esses três, eles estão ali no páreo, brigando para a primeira colocação. Mas a coxinha mesmo chama bastante pessoal. Mas a gente tem um mix de produto que vai mais de 20 itens no nosso cardápio. Desde coxinha, bolinha de queijo, salgados convencionais, como salgados que nós mesmo, e doce também, que a gente mesmo criou. Como a chocochinha, morango-chinha, tem tirinhas que são filezinhos de frango. Pera, 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 deixa eu entender. O que é chocochinha, morango-chinha? Me explica isso. A chocochinha é uma coxinha de chocolate. Vocês conseguiram juntar duas coisas que são tormentos para quem está em uma dieta. Coxinha e chocolate. Sim. E ela deu muito certo. O pessoal gostou muito. E a gente teve a necessidade de fazer algo que seja parecido com ela. Aí surgiu a morango-chinha, que é uma massa de chocolate com recheio de morango. Também é muito bem aceito pelos nossos coxifãs, que são o nosso público. E me diz uma coisa, Carol. Aí começou tudo em 2015, vocês abriram a primeira loja. E aí, já franquia? Como é que foi isso? A franquia veio com o passar do tempo? Não. Nós tínhamos, quando a gente começou a estudar o negócio, a gente tinha a ideia de franquear. Mas a gente não tinha noção muito da dimensão que seria isso. E as coisas aconteceram muito rápido. Quando a gente foi procurar para abrir a nossa segunda loja, porque a gente acreditou que para alguém acreditar no negócio e comprar uma franquia, a gente deveria ter pelo menos umas cinco próprias, para ter uma credibilidade. Mas não aconteceu isso. Dois meses de operação, já tinham interessado em abrir uma franquia. Da nossa cidade mesmo. O negócio foi boca a boca. E aí veio os desafios de franquear o negócio. A gente tinha uma estrutura, mas franquear é que foi o desafio. Aí vocês começaram em Minas e hoje quantos estados? Você consegue de cabeça dizer? Sim, nós estamos em três estados. A gente está no Sudeste e o Nordeste. A gente tem loja em Minas, São Paulo e Bahia. E me diz uma coisa, quando vocês pensaram em empreender com coxinha, e hoje são mais de 20 itens que você falou, né? Tem algumas coisas aí, coxinha com chocolate, tudo isso que você explicou. Qual foi o principal desafio na hora de começar a empreender em 2015? Era um momento que o país estava na crise, né? E empreender na crise, as pessoas acham que você é louco, né? É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque vocês pegaram praticamente o olho do furacão em 2015. O olho do furacão. Só que a gente cresceu no olho do furacão. Enquanto todo mundo estava passando por uma recessão, nós estávamos crescendo. 2016, 2017 foi ano de ascensão. Foram, até no final de 2016, 2017, foram 28 lojas abertas. Aí, começo de 2017, até hoje a gente está com mais de 40 lojas. A gente sentiu a crise, a gente sentiu que as pessoas, talvez, que consumiam um ticket médio, diminuiu. Mas não deixou de consumir os nossos produtos. E as pessoas que estão buscando empreender, elas não esperam um momento de crise, não. Elas são decididas a abrir o negócio próprio. Claro que a gente, com um jeito, vai dribrando uma coisa aqui, outra ali, porque o empreendedor precisa se reinventar a cada dia, né? E sim, os desafios vêm, mas a gente supera. Carol, qual o principal desafio para empreender no ramo alimentício? Manter a qualidade e o padrão. Porque as pessoas que vão em uma loja minha lá em Minas, na minha loja própria, elas têm que ir na Bahia e consumir o mesmo produto. E como nós conseguimos fazer toda a distribuição logística, a gente garante o produto de qualidade. Mas o meu franqueado também tem que ter a ciência que ele precisa fazer a parte dele lá. Ele não pode passar o produto do ponto, ele tem que vender o produto sempre fresquinho. Então manter a qualidade em várias cidades, esse é um grande desafio para quem está em franquias. E aí você vem desde uma cadeia do fornecedor também, né? Você tem que ter uma padronização de fornecimento de matéria-prima, senão dificilmente você vai conseguir essa qualidade na ponta. Com certeza. Por nós concentrarmos toda a produção, então a gente tem os nossos fornecedores homologados e a gente consegue ficar muito atento à qualidade de cada produto. Então a gente passa por todo um critério de qualidade, não é? A gente vai visitar a empresa que está fornecendo, por exemplo, queijo, da bolinha de queijo, nós vamos visitar. Quem é o nosso fornecedor? Porque a gente tem todo o cuidado com a qualidade e com o produto que o meu cliente está consumindo. É uma responsabilidade muito grande quando você repassa para outras pessoas, né? E a comida você tem que ter um critério muito maior. Carol, a proposta da nossa entrevista aqui no programa é sempre trazer histórias inspiradoras de empreendedores, assim como você. O que a Carol fazia antes? Antes tinha lanchonete, antes da Carol Coxinha. E antes da lanchonete, o que a Carol fazia? Trabalhei muita coisa. Trabalhei no supermercado, trabalhei em matadouro de frango, mas o meu último trabalho foi numa cerâmica da minha cidade, comecei na produção e fui até o laboratório. Então não tinha nada com comércio, nem pensava em empreender. Surgiu a oportunidade, eu agarrei. Acho que certas oportunidades é uma vez só. Teve a oportunidade de pegar uma lanchonete lá na minha cidade, que não era a Carol Coxinha, isso foi o nosso primeiro negócio, quebrada, e a gente caiu ali nem sabendo fazer. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Só que eu acho que quando a oportunidade vem, você está disposto, você abraça e dá o seu melhor. E eu dei o meu melhor por aquele negócio. E aquele negócio me rendeu muitos frutos. a partir daquele negócio que eu consegui a Carol Coxinhas. Carol, a gente sempre conta aqui para o nosso telespectador diversas histórias de empreendedores. Eu vou querer saber um pouquinho mais da tua. O teu papo está interessante, mas a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Muito obrigado por enquanto. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos agora com mais um bloco da entrevista com o Carol Martinelli, fundadora da marca Carol Coxinhas. Agora há pouco nós falamos sobre a abertura do negócio, a adoção do modelo de franquias e os desafios para empreender no setor alimentício. Carol, me conta essa história. Janeiro de 2015, começa a Carol Coxinhas. Tudo bem que você já tinha uma história, tinha um histórico de empreendedorismo aí. Pegou uma lanchonete fechada, quebrada, ergueu o negócio. Depois uma casa de sucos. Aí, janeiro de 2015, começa a Carol Coxinhas. Daí, para a primeira loja, tem uma história sensacional. Foi muito rápido. Conta isso para nós. Sim, a gente abriu a nossa loja e foi a Carol Coxinhas e foi um estouro na cidade. Parecia lotérica, que a filha ia para fora, uma coisa muito louca. As pessoas da cidade começaram a nos procurar para abrir cidade vizinha. E surgiu que um casal, que era nosso cliente, falou, olha, eu quero, eu acredito nesse negócio. Vocês acreditam em mim também para abrir a nossa primeira franquia? Porque nós já estávamos sondando desde o segundo mês para abrir na cidade vizinha. Porque eu achei que a gente teria que ter mais lojas para alguém acreditar no nosso negócio. E ainda comentei com o meu marido, vamos dar oportunidade? Porque a gente quer ver o que vai dar. Então, vamos começar a franquear? E começamos sem saber, talvez, o que era franquear mesmo, na verdade. Aí a gente foi montando todo o plano de ação em cima da primeira loja franqueada. Mas a primeira loja franqueada, entre aspas, quando abriu não tinha nada. Não tinha modelo de negócio, não era uma franquia, propriamente dito. Não era uma franquia. Tinha um acordo, é isso? Sim, sim, mas a gente já fez um contrato, a gente estava com um advogado nos auxiliando em contrato, o modelo do layout da loja, a gente tinha uma noção. Não tinha, talvez, a proporção do que viria depois. Na verdade, vocês não venderam nada, compraram na confiança de vocês. Sim, compraram a credibilidade que a gente tinha. Além de empreendedora, é boa vendedora? Muito boa, consigo levar ali na lábia. E aí, depois, em junho, seis meses depois, já estava a filial lá como franquia. Sim, Poços de Caldas. Também foi, nossa, foi, a gente já tinha negócios parecidos com o nosso, então não era novidade. E aí foi um desafio, sair da sua cidade, você é conhecida e ir para uma outra cidade maior. E conquistar os clientes daquela cidade... Aí precisa de estrutura, aí sentiu a necessidade. Aí sim, aí sim. Aí a gente foi mesmo parar e analisar o que a gente faria para ser destaque naquela cidade. E a gente conseguiu. A gente lá tem quase três anos, praticamente, dois anos e meio. Nesses dois anos, no segmento, nós somos os maiores da cidade por pesquisa regional, municipal. E qual foi a virada que vocês deram no negócio para ser aceito na cidade assim, desta forma? Abordar o cliente da melhor maneira possível. Porque todo mundo fazia o mesmo. A gente fazia diferente. A gente oferecia um voucher para a pessoa ir na nossa loja e ganhar um copinho. Porque a gente tinha certeza da qualidade do nosso produto. Se você provasse, você ia se tornar um coach fã. E aí foi isso que aconteceu. A gente foi abordando pessoas e ali um, sabe o boca a boca? Um vai comentando com o outro do produto, produto é bom, vamos lá comprar. E assim a gente se firmou na cidade de Posto de Caldas também. Assim vocês conquistaram os clientes na região. Com certeza. Mas para conquistar novos franqueados, como é que se deu isso? Ah, os novos franqueados foi no boca a boca também. E já no trabalho de site, no trabalho de divulgação em redes sociais. E eles foram conhecendo que a gente sempre usou muito as mídias sociais para divulgar o nosso negócio. E as pessoas também comentavam muito. Iam na loja, tiravam foto. Foi uma mídia muito espontânea. E as pessoas começaram a acreditar no negócio. Porque os próprios franqueados que vendem o teu negócio, né? Eu vendo sim como franqueadora. Mas o sucesso do meu franqueado determina o sucesso do meu negócio. E os próprios franqueados indicavam para parentes, para amigos, pessoas que iam perguntar para franqueado. Olha, o negócio é legal, eu estou feliz. E assim a gente foi disseminando aí a marca para vários estados. Carol, hoje são 40 lojas, é isso? Sim, sim. Quantas são próprias e quantas são franquias? Próprias, hoje eu tenho apenas duas. Uma no estado de São Paulo e uma que é a minha própria, que foi a primeira em Andradas. Que foi a primeirinha? Sim. Que está lá até hoje? Ah, é minha, né? Essa é a... Essa é o xodó. Menina dos meus olhos. Essa é o xodó. Carol, vocês começaram em 2015, no olho do furacão, no auge da crise. Agora em 2018, quais são os planos para o Carol Coxinhas em 2018? Continuar crescendo e também vir com outros produtos, porque a gente trabalha só com um mini salgado. Só que a gente vê muita necessidade de procura de bufês, que os salgados são um pouco maiores, e também os salgados grandes. Então, a grande sacada agora para 2018 é pegar não só aquele público que adora o nosso mini salgado, mas aquele também que vai procurar uma coxinha grande, que vai procurar um salgado para a festa, que normalmente prefere um salgado maior. Então, a gente vai atender a todos os públicos, sem distinção. Quantas lojas para 2018? Qual a ideia? A gente tem a pretensão aí para no mínimo 60. A gente está com o projeto de expansão bem arrojado para esse ano. 50% de crescimento para 2018? Sim, é uma meta, mas a gente acredita muito no nosso objetivo principal bem definido. E me diz uma coisa, Carol, o objetivo dessa entrevista agora em 2018, nosso programa, é sempre trazer empreendedores, pessoas que têm histórias de sucesso assim como você, para compartilhar com os nossos telespectadores, dando dicas e principalmente histórias que inspiram, como a tua. Se você pudesse dar dicas para o nosso telespectador que quer empreender, o que você diria para ele? Para ele começar agora. Ah, é o momento certo? O momento certo sempre é agora, mas tudo que você for fazer, você tem que dar o seu melhor. Se eu olhasse para mim há nove anos atrás, eu jamais pensaria que eu seria uma empresária, que eu teria o meu negócio próprio. Mas surgiu a oportunidade, eu abracei. E se você fizer o seu melhor e tratar o cliente da melhor maneira possível, sempre pensar no seu cliente final. O cliente é a razão de tudo. A gente sempre bate nessa tecla. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Se você fizer isso, não vai ter erro. O teu negócio tende a dar muito certo. Muita gente acha que ser empresário diminui a carga de trabalho. Como é que é a tua carga de trabalho hoje? Diminuiu? Nossa, de jeito nenhum. A gente brinca que a gente tinha férias, que a gente tinha horário fixo. Não. Se você for empreender, esteja ciente que você vai trabalhar muito mais. É 18, 20 horas por dia, você perde o sono tendo ideias novas. Você tem que estar disponível ali para o seu cliente, para o seu franqueado, para o seu negócio. O teu negócio cresce na proporção que você se dedica a ele. Primeiro eu tenho que te dizer parabéns pela tua história, parabéns pelos desafios superados a você e o seu esposo e muito sucesso para a Carol Coxinha nesse ano de 2018. Obrigada. A gente agradece. Muito obrigado, Carol, por participar do Foca e Gestão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.